Música Lembrando a importância do agronegócio relacionado a linha acadêmica com a linha empresarial, a SPM está no segundo semestre do curso de pós-graduação em gestão do agronegócio. Professor Oswaldo, nos conta um pouquinho sobre a sua disciplina de finanças e gestão de riscos no agronegócio. Bom dia. Essa disciplina, ela busca, sensibiliza os alunos na avaliação de mercado, de estratégias macroeconômicas do mercado, avaliando o quanto essas estratégias podem influenciar na gestão dos recursos, buscando com isso um melhor equilíbrio entre as fontes de captação e as aplicações dos mesmos dentro da gestão do negócio. Então é fundamental essa disciplina, entre as demais, para despertar aos alunos interessados o quanto é importante e relevante uma gestão financeira salutar, de maneira que não venha a comprometer a liquidez e possa, com isso, fazer com que os negócios relacionados ao agrobusiness venham a padecer de uma gestão ineficaz do ponto de vista econômico-financeiro. Professor Oswaldo, também um ponto que é abordado durante a sua disciplina são os controles e riscos de uma gestão. Quais são os atuais riscos mais complexos, lembrando a situação econômica do país? Isso. Bem colocado, por isso que eu falei anteriormente dessa visão macroeconômica, da estratégia macroeconômica, e a influência de políticas monetárias que possam impactar diretamente na gestão financeira das organizações relacionadas ao agrobusiness. É fundamental que elas observem e avaliem as tendências macroeconômicas e possam buscar um equilíbrio associativo na gestão dos seus negócios em razão de não se comprometerem e não se exporem a riscos que o negócio possa não vir a remunerar. Então nós vivemos hoje um mercado com uma certa incerteza e essa se reflete em taxa de juros e uma inibição da demanda de mercado. Portanto, há necessidade de uma precaução muito grande nas aplicações dos recursos, naqueles negócios que efetivamente possam dar uma garantia maior do retorno investido, perpetuando então essas organizações, de forma que elas venham atender seus objetivos e metas traçados nos seus planejamentos estratégicos. Somente para finalizar, a turma tem diversos alunos de diversas áreas. É mais uma relação que o agronegócio traz de muitos interesses. Como você tem visto a turma trazendo diversas áreas com esse interesse no agronegócio? Essa diversificação é muito profícua, porque ela faz com que haja diferentes pontos de vista sobre o mesmo tema. E isso permite então uma matize de opiniões que efetivamente corrobora muito com os exemplos, com os cases e com a aplicabilidade dos conteúdos teóricos na vida prática dos gestores de finanças. Então eu vejo com muito bons olhos isso e efetivamente a gente tem buscado compartilhar as diferentes opiniões e realidades, de forma que o aluno que vem a fazer esse programa possa ter aqui uma experiência não só exclusiva do seu business, mas também possa contextualizá-la em outras realidades e ficar atento às mudanças e às dinâmicas que o mercado, principalmente esse que nós estamos vivendo hoje, possam afetar de forma positiva ou de forma negativa as suas expectativas. Correto. Conversei com o professor Oswaldo Palel, que é professor de Finanças e Direção de Riscos no Agronegócio. Aline Merladete para o Portal AgroLink. Correto. 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 Correto.